Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal pra você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Citroën C4 Cactus S que é a versão Philpac E aqui meu querido é o seguinte, é um vídeo bem diferente, é aquele vídeo que a gente sempre fala né Quem não é visto não é lembrado tá bom, esse aqui é um 2023, 2023, 2023 Primeiro nós estamos na Citroën Samarco tá, aqui em Uberab as informações você vai encontrar na descrição aqui embaixo da Citroën Samarco, tá bom Bom pessoal, aqui é o seguinte, esse carro, já vou logo adiantar aqui, deixar uma deixa pra vocês Eu espero que vocês se interessam, enfim, você que pensa em ter um Citroën Esse carro está saindo com tanque de combustível cheio e emplacamento 2024 também gratuito Valor? Vou falar, tá, esse carro estava saindo por 134 mil e deu uma caidinha muito boa no preço Quer saber? Fica comigo que eu vou falar pra você no decorrer do vídeo, certo? Então um desconto interessante, se você se interessou, fica comigo e já vou logo adiantando A informação da Citroën, da Citroën Samarco, da Citroën Samarco, da Citroën, né, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo Procure pela Ana, com certeza vai dar um excelente negócio E você vai ser com o seu Citroën C4 Cactus Philpack 0KM, tá? É um 23, 0KM, tá? 23, 23, só que 0KM Então vamos lá, olha só, o conjunto óptico vem com máscaras escurecidas Temos o DRL aqui acima Você encontra também o preto brilhante na borda do farol de neblina E farol de neblina também O cromado, como é padrão, né, bem na grade também Abaixo, preto, fosco Não temos sensores de estacionamento dianteiro, como você pode perceber E aqui, à frente desse rapazão Você está encontrando no Parabrisa sensores A capa do retrovisor no preto brilhante Repestor de setas Abaixo, preto fosco Vidros com tonalidade verde E aqui você tem a cor de ponta no preto fosco E aqui, pessoal, uma coisa que eu percebi nesse momento Ele é um bitom, né, bitom, bicolor, enfim Então nós temos aqui E aqui é o seguinte também Não é adesivo Aqui literalmente é pintado Então vem da coluna A E vai toda no teto, tá bom? Temos ainda as barras nas toruginais Também pintada no preto fosco No preto brilhante Aqui a base, sim Aqui vai ser fosco, tá? Dá para a gente perceber melhor aqui, ó Aqui é fosco Os demais todos no preto brilhante, tá bom? E aí continua, né O teto todo e vem até o aerofólio aqui atrás também Que é um aerofólio até bem generoso, né Para dar aquela pegadazinha esportiva O brake light Desembalançador do vidro traseiro O limpador do vidro traseiro também A desigualdade, você fazendo ilusão aí, ó O motor do carro As máscaras no preto brilhante Air bumps laterais E aí temos detalhes aqui, ó No preto brilhante também E você vindo aqui, ó O desigualdade do vidro traseiro Acho que é fio do brake light também, né? As antenas traseiras com máscara escurecidas A logo do Citroën bem no centro da tapa do porta-malas A logo do C4 aqui do lado E o C4 preenchido na cor preta Câmera de ré Não temos Mas enfim, vou fazer a boa para você, tá? Nem câmera de ré E nem sensor de estacionamento Vou deixar um link no comentário fixo Aliás, temos sim câmera de ré aqui, achei Eu não tinha percebido Mas enfim Vou deixar Mesmo assim, vou deixar para vocês aqui No comentário fixado Quatro linkzinhos para vocês lá, tá? De câmera de ré Faro de neblina De multimídia E são todos os links da Amazon, tá? E sensor de estacionamento também, tá bom? Bom pessoal, vamos lá Sobre dimensões Um carro de comprimento de 4,170mm Entre eixos 2,6m Largura 1,114mm E a questão da altura desse rapaz aqui Vão ser 1,534mm O peso dele 1.204kg Angulo de entrada 22º Angulo de saída 32º O vão livre do solo de 225mm Reboque-se em freio Ou com freio de aproximadamente 350kg Suspensão na dianteira independente de McPherson Na traseira são eixos de torção Ambos com molas helicoidal Bom Jogo de rodas Olha só Eu acho legal Quando a gente vem gravar um carro Com essas rodas assim No bitom No diamantado E o preto brilhante Bem legal esse cristão Esse contraste, né? As medidas do pneu Os 205, 55, R17 Na dianteira A frisa dos seus ventilados E na traseira Você vai encontrar Frisa Kumbu Tá bom? Bom Sobre Itens de série Tá Vamos lá Temos Produtores laterais Que são os Airbugs Pintado aí Em pintura brilhante Falou do dianteiro Halógenos Lanternas traseiras Com efeito em 3D Assinaturas luminosas de LED André de alta E Apple CarPlay Temos Comandos no volante Paneiro de instrumento digital Com indicador de velocidade numérica Dois altos falantes Dianteiros Dois altos falantes traseiros E duas tweeters Você encontra Individos elétricos Dianteiros e traseiros Todos com função montagem Tomada 12 volts Econômetro Computador de bordo Com indicador de temperatura externa Travamento automático Das portas e portas balas Com o veículo em movimento Retrovisores externos Com regulagem elétrica Controle dinâmico de estabilidade Antipatinagem Temos 4 Airbags São Airbags Conta ao condutor Passageiro lateral dianteiro Fixação Para Isofix E Top Tier Que são as fixações Para cadeirinha de crianças Cinto de segurança Dianteiros e traseiros Com 3 pontos Com limitador de esforços Aviso de não utilização De segurança do motorista Alarme perimétrico Acionamento Acionamento das luzes De emergência Em caso de frenagem brusca Regulador e limitador De velocidade Volante com regulagem De altura e profundidade Assistente de partida Em rampa Acendimento automático Dos faróis Guarda volumes Entre os bancos dianteiros Entre os bancos dianteiros Regulagem manual Da altura Indiclinando profundidade Do banco dianteiro Do motorista Regulagem manual De inclinação e profundidade Do banco dianteiro Do passageiro Apoios Apoios De cabeça Dianteiro De traseiro Com regulagem Sintra e Conex Com a multimídia De 10 polegadas Na verdade não Não vai ser de 10 polegadas Porque 10 polegadas Seria no caso Se fosse o 2324 Ali Salvegano Vai ser uma De 7 polegadas Mas tem Epoca Play Android Auto Bluetooth Não vem com GPS Embarcado Tá bom Vamos lá queridos Olha só No que diz respeito A conjunto Ocho Começo pra você Agora há pouco Aqui em cima Temos os DRLs Farol Com lâmpadas amarelas E máscaras frescidas O pisco A lâmpadas em comum E o farol de nebiano Também com lâmpadas amarelas Aqui você vai encontrar O conjunto Ocho Em funcionamento Os repetidores De setas Nos retrovisores Lantenas traseiras Aqui Muito legal Cara Isso aqui Olha só Lantenas Que dá aquela Imersão em 3D Né Em LED Né Com as cinturas em LED O pisco Nós temos ainda A iluminação de placa Com lâmpadas amarelas E aqui a imagem Que você vai ter referente Ao conjunto Que não tem as traseiras De funcionamento Desse Citroën C4 Cactus Fuel Pack Modelo 23 Tá Como se for vocês 23-23 Vamos só desligar Aqui a parte Interna O carro Né E aí nós vamos Abrir lá O Eu esqueci de desligar O pisca Porta-malas Vamos lá Bom Porta-malas aqui Vão ser com 320 litros 400 quilos Bancos bipartidos Como você pode Perceber Temos Luz de cortesia Para o uso noturno Toda a parte De acabamento interno Os tapetes Olha só que bacana O nome Citroën Inclusive vem com as travinhas Para o tapete Do motorista E o Estepe Do tipo temporário Bom Você vai encontrar ainda As Vamos falar As cordinhas De sustentação Da tampa Do tampão Tá Não temos O antesequestro Como você pode perceber Detalhes da tampa Interna Do porta-malas E aqui A imagem Que você vai ter Referência A extroência 4K Do Silpac 23 Com a tampa Do porta-malas Aberta Vamos olhar para você Que chegou até aqui E fica comigo Depois que eu falar Do conjunto mecânico Vou falar o valor Do carro De 134 mil Para quanto? Fica comigo Olha só Não temos Manta acústica A varietade De sustentação Da tampa Do capô E abaixo Do capô Você vai encontrar O motor Com o código EC5JP4 EC5JP4 É o código Do motor É o motor 1.6 Aqui você vai encontrar Um carro aspirado Ele é flex Congestão de ponto Comando de válvula Duplo no cabeçote Variação de comando De admissão Macionamento do comando Corrêa dentada Puxos hidráulicos Um carro com 4 cilindros São 120 cv de potência 15.7 de torque Isso a 0 a 100 Aproximadamente 12 segundos Sua velocidade máxima Pode chegar A seus 190 km por hora O câmbio O EGSIM É AISIM TF71SC É um câmbio automático De suas velocidades Com conversor de torque Disso para você também Que esse carro É um carro flex Isso mesmo Então na cidade De Nantanol A média de 7.7 Rodovia 8.9 E já na gasolina 11.2 Na rodovia 12.7 Mas como você não fala Depende muito Somos de condução Tráfico da veia Para fazer para mais Ou para menos Tango de combustível De 55 litros Tá? Porra, senhor Ela fica aqui É o droga do motorista Quer ver? Com certeza Eu falei Eu vi agora há pouco Filhão Tá aqui E aqui ó E aqui a imagem Que você vai ter referente A esse C4 Fui o pé Com a tampa Do capô aberto E agora sim Valor Vamos lá Christian Quanto que está custando Afinal Se você fez tanto segredo Em relação a esse carro Lembrando pessoal Nós estamos gravando Esse vídeo No mês de janeiro De 2024 Estamos gravando aqui Eu acho que hoje São dia 9 de janeiro Tá? Se você está vendo Esse vídeo no futuro Pode ser que até já Teste do vendido Mas quem sabe Você não liga para cá E não deve ter O outro aqui 2323 no story Mas enfim A pessoa física Hoje O único valor Oferta do PSK Hoje De 134 mil Por 117.990 117.990 Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu queria saber Se você levaria Esse Citroën C423 0KM Para a sua casa Levando também Que emplacamento E tanque de combustível Cheio Bom vamos lá No que diz respeito A parte interna E acabamento Bom Forro da porta Todo no plástico Puro Revestimento de tecido A presença Da parte aqui Os quatro vidros elétricos Assovado aqui Na parte Amarçamento interna Bancos com revestimento Em tecido O 24 Vão ter bancos Revestidos em curto Três Em curto de cabeça Assim do tipo Três Pontos Detalhes aqui Como você pode perceber Isofix Dos dois lados Tá E eu vou sentar aqui Para a gente ver Como a gente sempre faz Aquele teste Para saber Sobre espaço Conforto Gente Olha aqui Tem quase um palmo Aqui para você ter noção Tá O banco está configurado Aqui na frente Para poder dirigir Eu tenho um metro e setenta e oito Cara E olha o conforto Que tem aqui Se for uma pessoa menor do que eu Fica mais para frente ainda Tá Então bem bacana Essa questão O teto na cor branca Não temos os PGPs Como vocês podem perceber E temos os ganchinhos Apenas dos dois lados Do Da posição traseira Aqui Para você poder pendurar Como é que fala Cabide Ou alguma coisa do tipo Bolções de porta revista Também você não vai encontrar Tá Então basicamente é isso Ah E não tem ajuste Do centro de segurança Vamos agora ver aqui O fogo da porta Dianteira Olha só Plástico duro Plástico duro Aqui sem revestimento Em tecido Os quatro vidros São elétricos Bloqueio do vidro traseiro Ajuste do retrovisor Externo e elétrico Tá Mas a máscara Desenta também Aqui no laço Escovado Não temos soleira A posição De ajuste dos bancos É de forma manual Alavanca Para você colocar O banco para frente Ou para trás Ajuste do volante Alavanca Para você abrir O capo do carro Os bancos Revestidos em tecidos Como esse aqui É um 23-23 Voltando Novamente Não temos o ajuste Do centro de segurança E agora sim Embarcando Dentro do C4 O fio PEC Modelo 23-23 Eu vou botar o banco Para trás Para a gente ter Um pouco melhor De visualização Então é só O volante Com revestimento Em couro Multiforcional Temos aqui A alavanca Referente Ao protomático Configurações Do som Como um todo Bem bacana Também aqui E a alavanca Referente A luz atuosa Baixa e das setas E aqui A alavanca Referente Ao limpador De para-brisa E do vidro Trazer Só uma ressalva Aqui tá gente O volume do som É por aqui Não é por aqui Aqui é protomático É protomático Até onde eu vi aqui Bom A multimídia Como eu disse Para vocês Ela é Salve engana Que deve ser Uns 7 polegadas Aqui Não é a nova Multimídia Então no 24 Viria Bancos em couro Carregador por indução E a nova multimídia Que no caso aqui Não é a nova multimídia Como vocês já sabem É o novo painel A chave do carro Tá E vamos ligar Peno free Tem um start Cheguinho aqui Eu vou botar vocês Aqui no painel Para vocês terem De novo Então estamos lá Painel do carro Digital Digamos assim Não é um digital Colorido Mas é um digital Antes assim Do que não ter A multimídia Já é daquela Simplesinha Uma versão anterior Da 24 Comandos Bem parecidos Com as versões Também Já do 24 A iluminação Internação com lâmpada Deixa eu ver Aqui Ah LED Olha que legal LED Show de bola Tá Temos ainda aqui Detalhes referentes Ao quebra-sol Com espelho Para o patrão E para a patroa Ficar bonitona Também temos espelho Também Não mais aqui O painel todo No plástico Duro São quatro Dutos de mutilação Os detalhezinhos No preto Brilhante E aqui Tem um revestimento Em tecido Bem bacana também O porta-luvas Ele não tem Iluminação E não tem Alívio de peso Também Aqui é um tomadinho Doze volts E cadê o USB Ah o USB Tem aqui Um USB Tá bom Bom pessoal Aqui é a imagem Que você vai ter Referente a parte Enterrada desse carro Como um todo Tamo junto Aguardo você Para o próximo Vídeo no canal Bom pessoal Você acabou de ver Aqui esse detalhe Está o Citroën C4 Essa aqui é a versão Fuel Pack Modelo 23-23 Esse carro Está disponível Aqui na Samark Citroën Uberaba Se você tiver socorro Esse modelo Ou qualquer modelo Da linha Citroën Procura essa marca Citroën A informação Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Se inscreva Se você não Fora no canal Ative o sininho Para as notificações Deixe o seu like E seus comentários Em relação Ao valor ofertado Para esse carro E também Aos itens de série Que esse carro Vem embarcado Sobre ele Bom Vou ficando por aqui Fico todos com Deus Um grande abraço Deus abençoe Cada um de você Que chegou até aqui Tamo muito junto Pessoal E tchau Obrigado E tchau E tchau